Olá, queridos, Deus abençoe a todos, vocês que acompanham o nosso canal aqui no Vem Pensar TV, no YouTube e no Facebook. Pastor Jefferson falando aqui mais uma vez. E agora para anunciar que o meu mais recente livro acaba de ser lançado, ele já está disponível nas lojas virtuais do Amazon e outras lojas para quem quiser já adquiri-lo em forma de e-book para ler no computador, ler no tablet ou até mesmo no telefone, é possível. E eu estou aqui para anunciar que esse livro, A Festa da Colheita, já está disponível nesse exato momento. Na verdade, já dois livros disponíveis em forma de e-book no site do Amazon e outros sites também que você pode adquirir de acordo com a plataforma que você estiver usando, tá bom? Então, nós temos A Lei das Primícias, um livro que está disponível, e o mais recente que eu acabei de lançar agora esta semana, chamado A Festa da Colheita. A Festa da Colheita é o primeiro livro de uma série de livros de escatologia avançada. Então, eu estarei lançando vários temas dentro do assunto escatologia avançada para quem gosta de profecias e entender profundamente a escatologia. Este é o primeiro livro da série A Festa da Colheita. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo nos links que você vai encontrar o link para comprar no Brasil, o link para comprar aqui nos Estados Unidos, e se você estiver também na Europa, eu vou colocar aqui também o link para você poder adquirir na região da Europa. Tá bom? Então, espalhe esta notícia, adquira o seu livro já imediatamente, o e-book é mais barato. Quem quiser esperar o livro de papel, o livro mesmo, ele estará saindo mais ou menos dentro de uma semana, e vai ser um pouco mais caro, logicamente, porque o e-book é mais em conta, mais barato. Tá bom? Então, eu espero que vocês sejam ricamente abençoados com o conteúdo deste livro, e me ajude a divulgar, espalhe esta notícia, espalhe este vídeo por aí, e vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Deus abençoe, um abraço, em nome de Jesus.